É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo, um plantão urgente. Não gravei antes, porque eu estou aqui na Super Rádio Tupi, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, e tudo aconteceu enquanto eu estava ao vivo. Por isso, trago para vocês o vídeo aqui no canal, no YouTube e também nas outras redes sociais. Domi não é mais técnico do Flamengo. Foi demitido. E há muito tempo que o Flamengo não demite um técnico, já que Abel Braga pediu demissão e o mesmo aconteceu com o Jorge Jesus. Mas Domi não teve jeito. A situação estava insustentável. Eu trouxe a informação para vocês no vídeo de hoje cedo que os dirigentes estavam reunidos e Domi poderia cair a qualquer momento. Sai, Domi, toda a comissão técnica que o Catalão trouxe lá de fora. Maurício Souza, mais conhecido como Mauricinho, vai realizar o treinamento amanhã. A equipe que vai enfrentar o São Paulo, 21h30, quarta-feira, jogo importantíssimo, quartas de final da Copa do Brasil. Eu anotei aqui os números de Domi. Mas antes, você que gostou dessa informação, já explode, cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Então vai subindo esse like, sobe o like desse vídeo, porque Domi Nectoren não é mais técnico do Flamengo. Você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Quer achar aí a gente nas redes sociais? Rá Flamengo 81. Segue lá e assiste esse vídeo até o final, porque tem muita informação. O Flamengo que pode anunciar o novo técnico hoje ainda. Você não pode perder. Fica ligado aí nas principais informações do nosso Mengão. E o Domi hoje sai do Flamengo depois de 26 jogos entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Com 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 46 gols marcados, 38 gols sofridos, 4 goleadas sofridas, 64% de aproveitamento. A era Domi no Flamengo, ele que conseguiu perder os dois jogos para o Atlético Mineiro no campeonato, não conseguiu vencer nenhum time que briga na parte de cima da tabela e era a segunda defesa mais vazada com 29 gols, perdendo apenas para a defesa do Goiás, que sofreu 33 gols, está aí na última colocação do Campeonato Brasileiro. A situação estava insustentável. Os dirigentes agora conversam amigavelmente com o Domi para saber como será feito o pagamento da multa recisória. 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões e 700 mil reais. Domi retorna para a Europa e deixa o Flamengo. Em formação, o clube de regatas do Flamengo trouxe em suas redes sociais e Marcos Braz, quem segurava o Domi, se deu por vencido aí, uma corrente forte dentro do Flamengo, pedia a manutenção do treinador o mais rápido possível, porque não tem tempo para respirar. E a missão no clube agora é fechar com um novo treinador. Marcos Braz, inclusive, já está trabalhando nisso. E também o Bruno Spindel. Benjamin Fox, apresentador. Benjamin Bach, apresentador da Fox Sports, trouxe aí a informação que nós já tínhamos falado no vídeo mais cedo, que o Flamengo já estava conversando com o Rogério Senne, treinador do Fortaleza. O Rogério Senne pode ser o novo treinador do Flamengo. As conversas estão avançadas e pode, inclusive, ser anunciado hoje ainda. Acontece que o Rogério não foi muito bem na primeira grande equipe que trabalhou com o Cruzeiro em 2019, não conseguiu controlar os egos de vários atletas, Thiago Neves, Fred, entre outros, e existe essa preocupação por parte do Flamengo. Mas os dirigentes conversam com o treinador do Fortaleza, que tem contrato até o ano que vem. Ele já disse em algumas entrevistas que não deixaria o Fortaleza até o fim da temporada, que ele iria cumprir a palavra, mas acontece que o bonde não passa duas vezes. E uma proposta do Flamengo, qual treinador do Brasil iria rejeitar uma proposta para trabalhar com os melhores jogadores da América. Então, é importante o Rogério Senne. Tende a aceitar e já trabalhar com o Flamengo na quarta-feira contra o São Paulo. E você vê, torcedor, como é a vida. Caso o Rogério Senne aceite ser o treinador do Flamengo, imagina o Flamengo eliminando o São Paulo, clube que colocou o projetor como ídolo. O Rogério Senne é ídolo do São Paulo, tem muitos gols com a camisa do tricolor paulista, mas a vida é uma roda gigante. E o mundo dá muitas voltas. E ele pode, inclusive, eliminar o São Paulo, caso aceite ser o novo treinador do Flamengo. As conversas estão acontecendo. Marcos Braz e Bruno Spindel tocam essa negociação, a negociação para o novo treinador. Paralelamente a isso, o Flamengo também estará pagando, quitando a multa recisória com o Domenech Torren. O clube anunciou hoje que Domi não é mais técnico do Flamengo. A pressão da torcida, hoje, muro da Gávea pichado, muro do Ninho pichado. Muitas coisas aconteceram. Ontem, protesto à noite no aeroporto, na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. E o dirigente, pelo menos o Marcos Braz, não conseguiu segurar o Domi até quarta-feira. Ele queria ver até esse primeiro jogo contra o São Paulo, dar mais essa oportunidade, uma última oportunidade para o Domi. Mas existem poderes maiores dentro do clube. E aí, o Domi não é mais técnico do Flamengo. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa demissão do Domi? Qual técnico você quer ver com a camisa do Flamengo? Se é o Rogério Ceni mesmo ou outro treinador. E o Flamengo corre contra o tempo para anunciar, ainda hoje, o novo técnico do Mengão. Olha aqui, eu tenho mais outras duas informações. O próprio Domi, que tinha mandado os garotos de volta para a base, o Noga e o Ramon, já treinaram hoje com a equipe principal. Até porque o Felipe Luiz está fora desse primeiro confronto de quarta contra o São Paulo, quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, Ramon voltou a treinar entre os titulares, ele e o Noga. E amanhã, Maurício Souza. O Mauricinho comanda essa atividade. Expectativa é que o Flamengo feche com o novo treinador para ele estar à beira do campo na quarta-feira, no primeiro jogo decisivo das quartas de final. Hoje, a expectativa para o anúncio do novo técnico do Flamengo. E o Flamengo conversa com o Rogério Ceni. E negociações avançadas. É bom o torcedor ficar ligado aí, porque a qualquer momento voltaremos com um novo vídeo, novas informações, se possível, já falando da contratação do novo treinador Flamengo, que deve anunciar aí, através de suas redes sociais. E o Rodrigo Caio e o Diego Ribas, outra informação, realizaram um trabalho à parte, no campo. Pelo menos estão voltando lentamente aí, e o Flamengo conseguindo recuperar os seus jogadores. Desde que o Domi foi demitido, o Flamengo ainda não levou gols. Eu não podia deixar de perder aí a piada. Realmente, o Flamengo errou muito quando foi contratar o Domi, o auxiliar do Guardiola. Não tinha carimbo de técnico, bagagem de técnico. Tinha treinado apenas o New York City, da Major League Soccer. Mas é muito pouco para ser o treinador do gigante Flamengo. Espero que agora o Flamengo acerte, pelo menos aí ao fim dessa temporada 2020 e o início da temporada 2021. As conversas estão acontecendo e Rogério Senne pode ser o novo técnico do Mengão. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. A qualquer momento, voltaremos com novas informações do nosso Mengão. Chegou até aqui? Cola aí esse dedo no like. Estou falando aqui da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Não gravei antes para vocês, porque eu estava no ar. É assim, é correria, vida de jornalista, é canal, é rádio. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo. Valeu, torcedor!